Você vai ver a partir desta segunda-feira no Jornal da Band, as últimas descobertas da ciência e da medicina e qual a possibilidade real de uma vacina contra a AIDS. Vinte anos de ação civil pública, o que os brasileiros conseguiram com esse recurso jurídico que está ao alcance de todos os cidadãos? Por que se demora até cinco meses para abrir micro e pequenas empresas que empregam quase a metade dos trabalhadores com carteira assinada no Brasil? A partir desta segunda-feira no Jornal da Band.